O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Família é rendida e assaltantes queimam o veículo utilizado no crime. A Polícia Militar de Nova Resende e Conceição da Aparecida receberam ligações de que uma família havia sido assaltada no sítio Cedro, zona rural que fica entre as duas cidades. Segundo as duas primeiras vítimas, mãe e filha, elas seguiam no veículo EcoSport pela estrada vicinal quando foram rendidas por aproximadamente cinco homens, estando um deles armado com revólver, que estavam no veículo EcoSport com placas de São José do Rio Pardo, que obrigaram as duas a descerem do carro, sendo elas amarradas. Quando se aproximou o veículo Hilux SW4, que estava, os dois filhos, um de seis anos e outro de nove, e o esposo da primeira vítima, do EcoSport, sendo todos amarrados e rendidos. Os assaltantes colocaram fogo no veículo Escorte que eles estavam, que eles chegaram para realizar o assalto e fugiram nos dois veículos da família. Eles seguiram sentido a cidade de Nova Resende. Eles surgiram na Hilux SW4 e no EcoSport e botaram fogo no Escorte. A polícia militar acionou o cerco e bloqueio da região à procura dos envolvidos no crime que não foram localizados. Dentro do EcoSport havia aproximadamente sete mil reais em roupas, corrente de ouro sendo levado também nos celulares das vítimas e carteiras com documentos e dinheiro. Durante a ação criminosa, um motociclista se aproximou quando o assaltante efetuou um disparo em direção ao condutor da moto, que conseguiu fugir e, aparentemente, não foi atingido pelo disparo. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiva TV. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de seis meses a cinco anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar! A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada.